Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução de uma equação biquadrada. x elevado a 4 menos 26x ao quadrado mais 25 é igual a 0. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste vídeo eu utilizarei o método tradicional de fazer uma substituição de variável. Vamos começar fazendo o seguinte. Fazendo x ao quadrado igual a y e x elevado a 4 igual a y ao quadrado, temos o seguinte. Peraí professor, eu não entendi nada. Cara, o que a gente fez aqui foi muito simples. Vamos chamar x ao quadrado de y. Vamos utilizar a letrinha y para representar x ao quadrado. Beleza professor? E a outra parte? Bom, se x ao quadrado a gente está representando pela letra y, x elevado a 4 vai ser y ao quadrado. Pois eu posso fazer o seguinte. Pegar essa igualdade aqui e elevar o quadrado de um lado e do outro. O quadrado de x ao quadrado é x à quarta. Na potência de potência a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então x elevado a 4 é y elevado a 2. Uma vez que x elevado a 2 a gente está chamando de y. Beleza professor, eu entendi. Mas para que você fez essa substituição de variável? Para que a gente possa fazer essa equação biquadrada corresponder a uma equação do segundo grau. Da seguinte maneira, em vez de x elevado a 4, eu vou utilizar y ao quadrado. Aqui está. O menos 26 eu vou repetir. Em vez de x ao quadrado, eu vou utilizar y. E o restante eu vou repetir. Prontinho. A equação x elevado a 4 menos 26x ao quadrado mais 25 igual a zero é uma equação biquadrada e está relacionada a esta equação do segundo grau. Uma vez que x ao quadrado seja igual a y e consequentemente x elevado a 4 seja igual a y ao quadrado. Mas para que a gente faz isso professor? A gente faz isso porque uma equação polinomial do segundo grau a gente sabe resolver com tranquilidade. Uma vez que a gente resolva essa equação polinomial do segundo grau e determine os possíveis valores para y sabendo que x ao quadrado é igual a y a gente pode determinar os possíveis valores para x na equação original. Professor, eu ainda não entendi. Calma que você vai entender. Acompanhe. Vamos resolver essa equação polinomial do segundo grau normalmente. Primeiro determinando o valor de cada um dos coeficientes. a, b e c. Como temos aqui apenas y ao quadrado, nós imaginamos que o valor do a é 1. Pois podemos imaginar que existe aqui um número 1 multiplicando y ao quadrado. Lembre-se que todo número vezes 1 é ele mesmo. Então a gente pode imaginar que existe um 1zinho aqui. Então, neste caso, o valor do a é 1. O b é o coeficiente aqui do y. No caso, vale menos 26. E o c vai ser o valor independente de y. No caso, ele vale 25. Agora vamos seguir em frente calculando o valor do discriminante. O famoso delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Neste caso, ficaremos com o seguinte. Aqui nós temos b ao quadrado. Como o b vale menos 26, eu vou colocá-lo entre parênteses. Então aqui está, menos 26 ao quadrado. Esse menos 4 é da fórmula e ele aparece multiplicando o valor do a. Neste caso, o a vale 1. Aqui está. E a gente ainda deve multiplicar pelo valor do c, que neste caso vale 25. Aqui está. Para seguir em frente, vamos calcular menos 26 ao quadrado. Menos 26 ao quadrado, assim entre parênteses, é o mesmo que uma multiplicação com dois fatores repetidos iguais a menos 26. Então é menos 26 vezes menos 26. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 26 vezes 26, quanto que dá? 26 vezes 26 dá 676. Como é um valor positivo, eu nem sou obrigado a colocar esse sinalzinho de mais. Então, menos 26 assim, entre parênteses ao quadrado, dá 676. Deixa eu apagar isso aqui e também apagar isso aqui. Vamos em frente. Menos 4 vezes 1 é menos 4, pois todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. E eu ainda devo multiplicar por 25. Você pode até querer fazer 676 menos 4, mas não deve, pois a prioridade é da multiplicação. Então, essa primeira parte aqui eu vou apenas repetir. Aqui está. Agora, menos 4 vezes 25 é menos... Bom, 4 vezes 25 é 100, então menos 100. Agora, 676 menos 100, quanto que dá? Dá 576. Bom, então, neste caso, o Δ vale 576. Eu vou anotar bem aqui. O discriminante associado a esta equação polonial do segundo grau vale 576. Eu vou apagar essa parte aqui para poder usar esse espaço. Se você precisar, você volta o vídeo para acompanhar os passos até o valor do Δ, que deu 576. Seguindo em frente, para calcular os possíveis valores para Y, vamos utilizar a famosa fórmula de Bhaskara. Ela é assim, menos B. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. Em seguida, a gente tem aqui a raiz quadrada do Δ. E o denominador é o dobro do valor do A. Então, neste caso, vamos ficar com o seguinte. Menos B é o oposto do valor do B. Como o B aqui é menos 26, bom, o oposto de menos 26 é apenas 26. Uma vez eu vou somar, outra vez eu vou subtrair. Bom, a raiz quadrada do Δ. Quanto que é a raiz quadrada de 576? Vai ser um número positivo, que multiplicado por ele mesmo dê 576. Se você não souber de cor, você pode fazer tentativas. Fazendo tentativas, você vai acabar encontrando o número 24, pois 24 vezes 24 é 576. Em outras palavras, a raiz quadrada de 576 é o número 24, pois ele é um número positivo que ele multiplicado por ele mesmo dá 576. Então, aqui a raiz quadrada do Δ é a raiz quadrada de 576, que é 24. Eu vou colocar bem aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, no denominador nós temos o dobro do valor do A. Como neste caso o A vale 1, o dobro de 1 é 2. Aqui nós teremos dois valores diferentes para Y. Um quando a gente fizer a continha com mais, outro quando a gente fizer a continha com menos. Um desses valores eu chamei de Y1 e o outro eu chamei de Y2. Vamos lá. Vamos começar. 26 mais 24, quanto que dá? 26 mais 24 dá 50. Então, quando a gente soma que dá 50, quando nós dividimos 50 por 2, encontramos 25. Então, uma das possibilidades para Y é o número 25. Agora, vamos encontrar a outra possibilidade fazendo 26 menos 24. 26 menos 24 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Então, a outra possibilidade é termos Y igual a 1. Agora, eu vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Isso aqui também. E vou anotar apenas as soluções que a gente encontrou. Uma delas foi Y igual a 25. E a outra foi Y igual a 1. Vamos deixar bem aqui. Pronto. Se Y² menos 26Y mais 25 é igual a 0, as possibilidades para Y são 25 e 1. Agora, sabemos que Y corresponde a X². Então, temos duas possibilidades. X² é igual a 25. Lembre-se que o Y é X². Ou X² é igual a 1. Lembre-se que o Y é X². Aqui do início. Agora, se X² é igual a 25, então temos duas possibilidades. Uma delas é X ser igual a 5, pois 5² é igual a 25. Essa possibilidade eu vou chamar de X1. Outra possibilidade é termos X igual a menos 5. Lembre-se que menos 5² é menos 5 vezes menos 5. Na multiplicação de números com sinais iguais, o resultado é positivo. Portanto, o resultado é 25. Então, se X² é igual a 25, uma das possíveis soluções é X ser 5, mas a outra possível solução é X ser menos 5. De forma análoga, aqui teremos mais duas soluções. Uma delas eu vou chamar de X3 e a outra eu vou chamar de X4. Se X² é igual a 1, uma das possíveis soluções é que o X seja 1, pois 1² é 1 vezes 1, que é igual a 1. Se X² é igual a 1, uma possível solução também é X ser menos 1, pois menos 1² é menos 1 vezes menos 1. Na multiplicação de números com sinais iguais, o resultado é positivo. Uma vez 1 é 1. Então, menos 1², assim entre parênteses, dá 1. Então, se X² é 1, X pode ser 1 ou X pode ser menos 1. Deixa eu apagar isso aqui. Então, essas aqui são as quatro soluções da equação biquadrada que a gente tinha originalmente. Se X⁴ menos 26X² mais 25 é igual a zero, então os possíveis valores para X são 5 menos 5, 1 ou menos 1. Deixa eu colocar isso tudo um pouquinho mais para cima. Podemos até colocar aqui o nosso conjunto solução. Ele é formado pelos números menos 5, menos 1, 1 e 5. Então, este é o conjunto solução da equação biquadrada, X⁴ menos 26X² mais 25 igual a zero. Então, resumindo, quando você encontra uma equação biquadrada como essa daqui, você pode fazer corresponder X² a Y, X⁴ a Y². Assim, você substitui X² por Y, X⁴ por Y², e encontra uma equação polynomial do segundo grau, que você resolve normalmente e encontra os possíveis valores para Y, se eles existirem. Como Y é igual a X², você acaba encontrando os possíveis valores para X. E assim você é capaz de exibir o conjunto solução da equação biquadrada que você tem. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva a equação biquadrada. X⁴ menos 25X² mais 144 igual a zero. Quais são os possíveis valores para X? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a solução, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus